A gente tem algumas iniciativas de concessionários digitais, concessionários digitais, não virtuais, elas existem, mas elas têm ferramentas digitais que ajudam o cliente a ter uma experiência com veículos diferente, não física, necessariamente, é uma forma de expor toda a linha, de criar uma interatividade na montagem do carro e tudo mais. Eu não acho que ela vai substituir uma concessionária, eu acho que a gente vai mudar, a digitalização pode tornar a experiência do cliente mais atrativa no mundo atual. Nosso consumidor está acostumado agora a ter experiência digital em vários segmentos de negócio. Imobiliário. Ele compra roupa, ele experimenta roupa com óculos de realidade virtual e tudo mais. Então, eu acho que a indústria automotiva tem que evoluir nesse sentido, porque o consumidor vai estar se transformando e vai exigir experiências diferentes. Mas eu acho que ela é complementar, na verdade. Eu tenho uma marca onde a experiência com o carro, no ambiente, a comunidade Jeep, ela é muito forte. Como o da Harley Davidson, que o Alexandre está... Exemplo do negócio do Alexandre. Então, para mim, abandonar o físico é quase inconcebível, mas incorporar o digital nessa jornada do cliente, utilizar o digital para melhorar pontos de atrito e fricção que existem na jornada de compra de um cliente, para mim, é fundamental. Então, é legal a experiência no ponto de venda? É lógico que dá para abandonar? Não dá. Agora, o cliente precisa ficar sentado duas horas para aprovar um financiamento, para poder abrir uma fita? Não. Então, tem coisa que o digital reduz absolutamente a fricção que existe numa experiência não desejada pelo cliente, uma experiência ruim. Eu acho que a gente tem que saber usar a mistura das coisas para tornar a experiência de comprar carro uma experiência bacana, agradável, fluida e moderna dentro das expectativas que o cliente tem hoje de tempo e etc. Mas a experiência física da marca é fundamental. O Roberto falou, experiência premium, você está lá participar do ambiente BMW ou do mundo Jeep, é chave isso, faz parte e reforça o posicionamento das marcas, eles não vão deixar de existir. A experiência do cliente dentro da Starbucks, a Starbucks está investindo em lojas que trazem outros tipos de experiência para o cliente. eu visitei uma em Pequim, Pequim não, Xangai, maravilhosa. Gente, porque o cliente quer ainda experiência, não quer simplesmente comprar o café pela internet. Então, eu acho que tem um pouco da mistura das coisas, eu não acho que é substituto, eu acho que é complementar. Obrigado. 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 Obrigado.